Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra trazer um vídeo, dos vídeos que a gente gosta, que é do que? Coisas grátis! É recebidos, meu amor, porque se não, a coisa que eu gosto de ter na minha vida é recebidos e eu sei que vocês gostam de ver. Então, vou parar de estagarelar e vem comigo. Ah, voltei aqui só pra lembrar antes de começar esse vídeo. Tem um monte de cacho pra abrir aqui, mas não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, ativa o balangandango do sininho, porque tem muita coisa aqui que vai ter vídeo depois. Então, você precisa conferir também, tá? Vamos abrir as caixas? Vou começar aqui por essa caixa. Tinha muito tempo que eu não gravava vídeos de recebidos assim, gente. Estou, assim, sentindo muito blogueirinha. Chegou essa caixa enorme, olha isso, da Econo Roche. Eles me mandaram aqui uma caixa com muitos roches, renovando o meu estoque. Deem uma olhada, eu não sei se vocês conseguem ver aí. Então, chegaram muitos roches novos aqui da Econo, inclusive as novidades da marca. Então, eles me mandaram aqui, ó. Roches novos pra aparecerem nos vídeos. Então, veio azul, veio esse aqui que é meio que um chumbo. Esse aqui, olha essa. Ó, gente, é um rosa com azul. Ah, Fê, isso aqui eu não vou nem usar, eu vou largar aqui de enfeite aqui na minha estante. Muito lindo, mas a minha cara é impossível, sério, olha. Vou só mandar aqui também uma carteira com o logo da Econo e um chaveirinho. Muito legal. Mas, o que eu queria mostrar pra vocês... A Luna tá virada no cão, gente. Então, os lançamentos da marca que eles me mandaram. O primeiro que eu queria mostrar pra vocês é esse rochezito bem bonitão aqui. Olha só, que lindo. Esse é o Pico. Ele é um roche diferente. É um roche que foi feito especialmente pra tabacos escuros. Então, ele tem uma cuba menorzinha, onde você usa menos carvão. Então, duas passinhas de carvão. Ela é perfeita pra esse roche. E ele é bem mais fundo do que os outros roches da Econo. O que é muito bom pra tabacos escuros, como tangirs ou azule. E aí, eles me mandaram aqui um azul, um cor de rosa lindo. Olha que lindo esse rosa, gente. Tô muito apaixonada. Agora, esse color candy aqui... Candy color. Agora, esse candy color aqui... Gente do céu, ganhou meu coração. Olha isso. É um rosinha com azul. Muito bonito. Lembra algodão doce. Outro lançamento que eles mandaram pra mim, que eu tô apaixonada... É isso aqui. Iti, Maria! Olha o tamanho do rosa, gente. É um rochezinho bebê. É um bebezinho. Olha só, que coisa mais linda, cara. É muito fofo. Eu não quero usar. Sério. Eu não tô tendo estrutura pra esse mini roche. Olha só a diferença dele pro outro Econo. Esse aqui é o Econo normal. Esse aqui é o mini. É o papai e o filhinho. Ah, que bonitinho. Esse minizinho aqui, ó... Que ele tem a cuba bem menor do que a cuba do Econo normal. Ele deve caber ali seca de umas 5 bramas de essência, mais ou menos, sabe? E... Uma pecinha, duas pecinhas de carvão aqui já é o suficiente. Pega uma pecinha de carvão e quebra no meio e pronto. Você já tem uma baita economia de carvão aí no final do mês e de essência e fuma roche todo dia. Eu vou fazer um... Olha o tamanho desse Econo grandão que eu tenho. Que eu tenho ele há muito tempo. E olha o pitiquitico. Ai, meu Deus! Olha a diferença de tamanho desses roches. Ah, fe... Como vocês me matam! Então, gente, veio tudo isso aqui de roche. Vou mostrar pra vocês um pouquinho e... Bora lá pra outra caixa. Outra coisa que chegou aqui, que eu fiquei me achando a blogueirinha do rolê. Vocês não estão entendendo. Olha o meu cabelo batendo, ó. Olha o cabelo de blogueirinha, ó. Rapaz! Me achei a blogueirinha do rolê. Recebi essa sacola cheia de amor, bem onzinha mesmo. Lá do pessoal da Dona Rosé, Boutique Dona Rosé. E eles mandaram pra mim aqui... Ai, eu vou abrir aqui. Que dó de abrir. Algumas blusas, cara. Sei que não é a foto do canal, mas eu tô me achando a blogueirinha. Então, eu vou mostrar assim, sim, ó. Olha só. A gente adora receber coisa de narguilha, mas adora receber roupa também. Então, vou mostrar pra vocês bem rapidinho o que foi que o pessoal dessa loja incrível me mandou. Ó. Veio tudo muito bem embaladinho. Eu vou deixar o site deles na descrição pra vocês conferirem depois, ok? Olha só, bem arrumadinho, tudo bem embaladinho, com adesivinho. Então, aqui, ó. Primeira coisa que eles me mandaram, que eu nem vi ainda, mas eu já estou morrendo de amores. Olha. É uma church de gato, gente! Olha que coisa mais linda. Só faltou ser um gato da cara preta, igual a Luna. Meu Deus! Eu acabei de abrir a primeira peça e eu já tô apaixonada. Olha. É um gato! É um gato! Será essa a minha nova blusa tatuagem? Com certeza. Veio aqui um suéter laranjinha lindão, que eu vou super usar pra fazer vídeo. Veio aqui também essa outra blusa vinho, né? E ela tem aqui um detalhe do lado, que tem uns botões, uma abertura bem legal, bem diferente. Veio essa camiseta rosa aqui, bem bonita. Olha só. Com esses botões laterais. Muito fofa. Uau! Olha só, veio essa camiseta aqui de manga comprida também. Mas o ombro dela, gente, é uma asa. Olha isso! Olha que bonito! As costas ficam com a asa descendo. E na frente tem o comecinho da asa. Muito chique, muito elegante. Então, equipe lá da Boutique Dona Rosé, muito obrigada! Essa loja é de uma seguidora minha, que me mandou com todo carinho. Então, um beijo pra vocês. E você que tá assistindo o vídeo, vai conferir o site, porque eles têm muita promoção legal lá. O recebido hoje tá muito empolgante, gente. Tem muita coisa legal. Recebi essa caixa aqui também, que pelo cheiro... O cheiro é bom, hein? Pelo cheiro é tabaco. Então, vamos ver o que é. Olha só o que chegou aqui. Rapaz! Mandaram um condão pra não faltar mesmo. Eu não vou nem abrir isso aqui, porque tá tudo grudadinho. Ó, a pessoa mágica. Enfim, vou fazer uma review dessas essências. Então, vocês querem que eu faça? O que vocês acham? Vocês querem saber mais sobre o Factory, que é uma marca brasileiríssima, que está chegando agora no mercado, que eu tô super apaixonada. Então, escolham sabores. Eles têm aqui Exotic Grape, que é uma uva. Tem Candle Love, tem menta verde, menta azul. Tem uma frambuesa que é maravilhosa. Então, escolham aí. Deem uma olhadinha no Instagram deles. E escolham um sabor pra eu fazer uma review, ok? E agora eu vou mostrar pra vocês duas caixas que eu recebi diretamente lá das estrangeiras, meu amor. Porque eu tô muito gringa. Eu tô me achando a blogueirinha famosa do mundo. Mentira. Recebi duas caixas de uma marca muito legal lá da Ucrânia, cara. Que é a Embry. Eles me mandaram duas caixinhas aqui, olha só. Essa aqui. E me mandaram essa caixa grandona aqui, ó. Me mandaram essas duas caixas com alguns produtos da marca. Então, eu vou fazer um unboxing bem rapidinho aqui pra vocês. Porque depois eu vou fazer um vídeo voltado pra esses produtos aqui, ok? Fiquei muito feliz com esse recebido. Porque é uma marca lá da Ucrânia. Que ficou conhecendo o nosso trabalho. Então, muito obrigada, Embry, pelo carinho. E por lembrar do Largui Rosa, gente. Como eu falei pra vocês, estou me achando muito famosa. Recebendo produto de fora. Tá bom, eu vou parar de cantar. Porque não é meu foco, né? Não dá pra fazer tudo. Vem aqui uma manguerita de silicone. Um pegadorzinho diferente. Ah, não. Eu não abri nem o resto, mas eu já tô apaixonada nesse pegador. Eu vou abrir isso aqui. Rapaz, agora eu vou me achar muito. Deu até um nervosinho aqui. Leonardo, foca nisso aqui. Eles mandaram aqui gravado a laser no pegador Embry for... Não, como que é? Especially for Nargui Rosa. Me aguenta agora, que eu tô nojo. Especially for Nargui Rosa. Dá licença que eu tô passando. Pratinho, um vaso, que tá muito bem embalado. Então eu não vou nem desembalar, porque senão estraga a surpresa lá no outro vídeo. Chata, né? Pra caralho. E aqui tem algumas peças do Nargui. Isso aqui é uma piteira bem diferentona também. Vou mostrar também, bem por cima aqui, o que chegou nessa caixa grandona aqui, ó. Veio bastante coisa, hein? Tem mais um pegador, só que esse aqui é grande. E também está escrito, especially for Nargui Rosa. Veio aqui um... Acho que isso deve ser um roche. Um roche. Rapaz, isso é um senhor roche. Olha o tamanho desse bitelo desse roche. Olha o tamanho disso aqui. É quase o tamanho da minha cara esse roche. Enorme. Ele é quase do tamanho do econo gigante que eu tenho aqui, que eu nunca nem usei. Se você pegar ele perto de um econo normal, cara, ele é muito grande. Segura esse vaso frutacor. Olha isso. Ele tem várias cores, num vaso só. Rapé. Que perfeito, gente. Olha isso. Todo colorido. Amei. E veio essa caixa aqui, ó. Embery Mono. Que é o Nargui. Então eu vou só dar um spoilerzito aqui, ó. Era pra fechar, mas não deu certo. Falhou. Mas, ó. Não vou nem abrir totalmente pra vocês verem. Porque, como eu já falei, teremos vídeos especiais para esses Nargui. Então, olha só que bonito. Isso aqui é a central do Nargui. Então, gente. Esse vídeo já tá longo pra caramba. Vou parar de tagarelar. Chegamos ao final. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Ativa por aí o balanço do sininho, pra você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. Em breve, a gente vai ter review desses Arguiis da Embery que eles mandaram pra mim. E das essências da Factory também. Então, fica de olho no canal. A gente tem Minuto Rosa todos os dias. Então, não deixe de conferir, ok? Um beijo. Tchau.